Um carro muito top, muito bonito e tá carimbado estilo dub aqui ó, nem a minha tá mano Edith, essa aqui tá, olô Clebinho, você tem que me dar uma plaquinha dessa mano, olha que lindo mano, é, esse carro é maravilhoso mano, essa daqui então é a Saveiro do jogador Edir Militão da Seleção Brasileira, viemos aqui fazer alguns ajustes, acertar tudo vim aqui mano, dar uma manutenção aqui nas regulagens, conferir tudo, ver as baterias, deixar do jeito, também verificar a tampa aqui, tinha um ledzinho, meio falhando, funcionava ou não funcionava, trouxe meu parceiro aqui gigante, o cara que é responsável aqui por toda essa parte de madeiramento aqui, certo? trouxe também fazer alguns pequenos ajustes pra deixar o carro do jogador Edir Militão pronto, lembrando que o carro agora está nos cuidados desse cara aqui ó, meu parceiro, certo? o Segueta, eu chamo o Segueta e ele não gosta, foda-se, certo? Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do carro D, falar um pouco sobre os produtos, a gente não teve esse tempo né, Abel, pra tá explicando tudo pra vocês, então vai deixando o likezão nesse vídeo aí e vem comigo Bom família, mostrando pra vocês aqui ó, mano, eu ainda continuo de cara nessa tampa aqui mano, homenagem aqui tá, lembrando que esse carro, o tema desse carro é do Pikachu, é isso né meu parceiro? O Pikachu jogando bola, futebol né, a gente teria que misturar um pouquinho né, querendo ou não, a vida do nosso jogador aqui, nosso zagueiro da seleção brasileira é Edir Militão e a sua princesa né, Cecília então mano, isso aqui pra ele é muito mais do que especial, é muito mais do que apenas um objeto de desejo que é um Massaveiro forrada de som no carro inteiro vocês vão ver aqui, essas três coisas mano, sempre eles dois, as iniciais aqui do pessoal, que daqui a pouquinho esse cara vai explicar pra nós o porquê do TDM3 e também aqui ó, Queen Cecília né, que é a princesa do nosso jogador você teve que vir aqui pra desculpar, você teve que vir aqui, porque lá nós não sabia, eu falava TDM3, agora o Uizinho vai explicar, fala pra nós, porquê TDM3? Tropa do Militão 3 é camisa 3, camisa 3 dele da seleção, pô, TDM3, tropa do Militão 3, entendeu aqui família? Então é por isso, fechou? Então agora você já sabe porquê que é né, vamos lá então, falar um pouquinho pra vocês aqui ó, esse carro, tanto nas portas, quanto aqui na paredinha, os médios da Tarampes tá bom, esse daqui é um modelo FR, muito top, de 6 polegadas, olha lá o outro, certo? E aqui, os Twitter Monster, os graves da Monster de Mil, personalizado especialmente pra ele, porque aqui é amarelo, tá bom? Conta do carro, se liga nessa iluminação, pera um pouquinho, vou pedir pra fechar aqui ó, fecha aqui porque esse vento aqui também tá atrapalhando a nossa gravação, desliga esse daqui, larga só o amarelo, fazendo falta pera aí gente, vamos fechar aqui ó, fechando aqui fica melhor pra gente olha aí, se liga, você tá louco, eu sou um gênio, olha isso, nu, mano, é muito doido, velho, olha isso aqui olha que lindo, mano é, esse carro é maravilhoso, mano vou tirar uma fotinha aqui ó, pra gente fazer a Tami depois olha a lateral, olha isso, você tá doido esse carro é sensacional aí ó, são 20 graves, beleza? dá uma olhada nesse cupim, mano olha que top olha os detalhes cara, que bom, queria muito gravar esse vídeo pra mostrar a riqueza de detalhes que tem esses carros, esse carro pra vocês entenderem bem e eu vou te falar pra você, amigo, então ele teve tão pouco tempo que esse carro era tanta função, tanta gente, eu acho que nem ele ainda parou pra analisar tudo e ver, né? não deu tempo, ele nem andou no carro, pô aí aqui ó olha aqui também ó, os Pikachu, gente a qualidade do trampo ficou sensacional eu vou falar pra você por ele usar esse carro, ele vai usar muito pouco eu acho que esse carro vai ficar muito novo assim por muito tempo tem que pegar a capa dele lá, hein, mano pra guardar ele aqui ó, os amplificadores Tarampus, tá bom? alguns desses aí lançamentos, como esse aqui ó esse Big Boss 8 aqui ó que tem até no meu caso, você já deve ter vídeo nos vídeos anteriores aí ele tem essa barra aqui, duas barras de LED tem mais de 180 efeitos, mano aqui, aqui, tudo isso aqui acende, família é muito doido, muito top aqui, o nosso amplificador Smart toda a nossa linha Smart, família, Smart, tá ligado? e essa Big Boss aqui é multiimpedância ou seja, esse amplificador aqui ó ele funciona aqui ó entre 1 e 2 ohms, certo? esse daqui também ó, entre 1 e 2 ohms Smart 3, o Smart 5 aqui é um Smart 3 pra uma porta o outro Smart 3 pra outra e esse daqui toca a paredinha, que é o Smart 5 e 2 Big Boss 8 aqui, que toca os graves lá, beleza? duas fontes aqui ó, Smart Charge que é muito top, 120, 160, certo? e aqui o nosso DS800X4 mano, o conjunto aqui é sensacional fenomenal mesmo muito bonito e aqui a porta do carro dá uma olhada vou montadinho ó um detalhe lá no fundo ó TDM3 tropa do militão e é isso aí mano essa é a saveira surf do nosso jogador aí ó um carro muito top muito bonito e tá carimbado estilo W aqui ó nem a minha tá mano Edith essa aqui tá ó o Clebinho você tem que me dar uma plaquinha dessa mano eu quero então tá aí agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela tocando espero que não dá corpo white aí nos vídeos mas vamos tentar fazer com que não dê vou cortar bastante tá do áudio do vídeo pra vocês pegar e ter uma noção melhor de como que é o som tocando e aí eu já vou encerrar o vídeo então se você gostou do vídeo deixa o likezão aí fortalece a gente no like se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho com a notificação valeu tamo junto porra tava igualzinho ó vou mostrar pra vocês aqui tocando top esse aí hein tchau tchau Se inscreva no canal 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 Fechou? Tamo junto É nóis Valeu